Este curso é muito abrangente, desde a etapa inicial, o primeiro contato doente, vítima, até a etapa hospitalar, proteção pré-hospitalar, até a etapa hospitalar. Foi mais virado para catástrofes ou riscos que atualmente estamos a ver, a nível biológico, químico, etc. Mas acho que mais à frente vai ser mesmo muito interessante para todos nós, e vamos a nível de conhecimento, vamos ter umas competências muito boas para atuar daqui no futuro. Acho que é muito interessante, sobretudo para nós, não temos aquela hipótese de poder conhecer este tipo de situações, e aqui, não digo a isso, está fornecendo-nos isso, até criar situações mesmo em vivo, que acho que não é só teoria, e é mais importante, às vezes, perceber e ter tacto desta zona em vivo. Conseguimos visualizar a prática daquilo que, com alguns conteúdos que foram dados nas aulas, eu acho que isso foi importante, ter uma perspectiva realmente da atuação, tanto no INEM como nos bombeiros, acho que foi engraçado. Acho que para mim era super importante perceber, mais ou menos, qual era o funcionamento muito íntegro dos temas da NAC e da Saúde, e por isso, para mim, foi mesmo muito interessante. Nesse momento, é o suporte avançado de vida, que realmente é uma das partes que nos faz um bocadinho mais falta. Nós temos todos o suporte de fase de vida, que faz parte, e em termos de suporte avançado, vamos aprendendo um bocadinho ao longo dos anos de experiência que temos, mas não certificado. Já estamos percebidos e pronto para atuar em qualquer situação daquilo que já tínhamos visto. Eu já tinha conhecido a BioWizer através de outras duas formações que tinha feito, gostei dos resultados, gostei da formação em si e decidi apostar, então, para ficar para o BioWizer.